Futebol foi realizado hoje o primeiro dia de seletivas do campeonato Neymar Junior Fives, o maior torneio de futebol amador do mundo. Manaus foi uma das cidades escolhidas para receber a competição. Ser um jogador de futebol reconhecido em todo o mundo. É por esse sonho que esses 300 garotos participaram do primeiro dia da seletiva do Neymar Junior Fives. Neymar Junior Fives é o maior torneio amador de futebol do mundo. São mais de 60 países participando. A competição é dividida nas fases regional, nacional e mundial. Dez cidades do Brasil foram escolhidas para sediar a fase regional e Manaus é uma delas. A competição é disputada em um campo reduzido, 30 metros por 18. Inspirada no futebol de rua, as partidas duram apenas 10 minutos. O objetivo é tirar os adversários da outra equipe. Cada gol marcado, o oponente perde um jogador. Quem eliminar primeiros rivais, ganha um jogo. A primeira vitória no torneio foi do time Explosão de Talentos. Já é a segunda participação do time, formado por jovens da igreja. Participar desse campeonato é impressionante. É uma experiência fora do comum. Ano passado participamos, esse ano de novo, a gente estava ansioso. Conseguimos sair com a vitória hoje e estamos muito aqui, graças a Deus, muito felizes todo mundo. Tem dois times aqui, Explosão de Talentos e a gente espera sair daqui classificado para a próxima fase. Alderilson já jogou no futebol profissional de Manaus. Ele foi atleta do Rio Negro e do São Raimundo. Na seletiva do ano passado, o time dele, os Reis Apelada, foi semifinalista. Ele luta para não desistir do sonho de brilhar nos gramados. Particularmente ainda sonho, né? Apesar de eu ser um pouco acima da idade, mas eu ainda sonho em ser jogador de futebol. Mas o sonho acabou para o time Força Jovem, que jogou os três jogos e perdeu todos. Valeu a experiência. A gente não ganhou, né? Mas fica para a próxima. Mas a oportunidade de estar conhecendo a arena aqui, conhecendo o pessoal novo, jogando esse futebol armado pelo Neymar, é muito bom. Amanhã, as seletivas continuam, mas dessa vez com as meninas, que esse ano disputam a competição pela primeira vez. Apenas o time ganhador da etapa mundial viaja para a França para conhecer o craque Neymar. Para chegar lá, ainda tem muito chão e bola pela frente. E aproveitando esse feriadão, nós vamos mostrar uma opção de passeio com a família, o SIGS. Além do contato com a natureza amazônica, o zoológico abriga mais de 300 animais de várias espécies. Todo segundo sábado de cada mês, a entrada é gratuita. Aves raras da Amazônia Tem as onças O mundo dos macacos O zoológico do SIGS abriga cerca de 325 animais de 63 espécies E alguns ameaçados em extinção, como o macaco-aranha do peito amarelo. Alguns raros que só existem em cativeiro, como o mutu do nordeste. O zoológico do SIGS, que foi criado em 67 pelo coronel Teixeira, o mesmo criador do SIGS, desde o início da sua criação, sempre só teve animais da fauna amazônica. Então esse é o nosso grande diferencial. Aqui você não vai ver animais da fauna africana, como girafas, mas vai ver animais que são estritamente daqui. Passeando pelo zoológico, você vê a anta, os jacarés, a jaguatirica, se depara com o tucano, com as lindas araras. Tá vendo essa passarela de concreto? Aqui você passa por cima dos felinos. Eles vivem aqui, nessa grande área. A onça preta, que carinhosamente é chamada de aru, estava despida em uma das plataformas do local. Bem ao lado estava a jiquitaya, uma onça pintada. Em 2012, chegou aqui no zoológico do SIGS a onça cunhã, logo nos seus primeiros meses de vida. Ela veio de um cativeiro ilegal. Chegou também com fraturas na tíbia e em ossos da bacia. Foi aí que ela foi passando por procedimentos cirúrgicos, fisioterapia. E com o passar do tempo, ela foi perdendo a visão. Provavelmente devido à deficiência nutricional sofrida quando filhote. Hoje, apesar disso, cunhã está adaptada à sua vida aqui no zoológico. Podendo aí, né, ser observada e apreciada aqui, ó, no recinto dela. Quem vem por aqui conhece mais da vida dos bichos. Claro que sempre respeitando o limite. Essa família estava turistando. O médico, a esposa e os dois filhos moram em Boa Vista. E de passagem por Manaus, visitaram o zoológico. A experiência foi mais do que aprovada. Bastante interessante, principalmente para os meus filhos, né, que estão em formação, conhecer os animais. Que eles já acabam só lendo pelo livro. Então, ter esse contato é bastante importante para o aprendizado deles e para o desenvolvimento deles também. O pequeno Salomão sonha em ser veterinário quando crescer. Ele gosta de animais exóticos. Eu gosto muito de animais. Eles são meu sonho. E eu quero cuidar muito deles porque eles são muito importantes para a natureza. Este corretor de imóveis, depois de cinco anos, voltou ao local. Ele diz que esse contato com a natureza é importante na vida dos dois filhos. A gente, como família, procurou trazer meus filhos para conhecer os animais que fazem parte da nossa região. E meu filho tem o sonho de ser veterinário. Além da visitação ao local, você tem acesso a um grande aquário com peixes da nossa região. Olha só esse pirarucu. Aqui também você pode conhecer a Oca do Conhecimento. Com atividades de educação ambiental, podendo ver o corpo esqueleto da onça, o jacaré. O Zoológico do SIGS é aberto de terça a domingo. Na Avenida e Bairro São Jorge, na zona oeste de Manaus. A entrada é de cinco reais e o estudante paga meia. A cada segundo sábado do mês, a entrada é franca. Vale a pena conhecer. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto